Panque é planta alimentar não convencional, devia ser não comercial, porque no caso do umbigo da bananeira, do coração, ela já é convencional há muito tempo, desde muito tempo atrás. Nossas avós já se alimentavam dela. Música Praticamente qualquer variedade de bananeira pode ser consumida o umbigo ou o coração da bananeira. Isso depende de como é conhecido na sua região. No nosso caso aqui, eu começo escolhendo um de tamanho médio e começo fazendo a higienização dele. Depois disso, é sempre interessante encher uma bacia com água, porque ele oxida muito rápido. Então, conforme você vai picando a planta, você já tem que ir colocando na água. Há quem prefira colocar um pouco de vinagre na água ou um pouco de sal. Aqui em casa, a gente coloca na água pura mesmo. Já vai picando e já vai colocando dentro da bacia de água. Além de evitar o escurecimento rápido do fruto, do efeito da oxidação, a nódoa também vai se soltando. Essa nódoa, quando a gente deixa na planta e refoga com ela, ela dá um sabor amargo, mas não é um amargo gostoso, é um amargo desagradável. Daí a importância de fazer dessa forma, de primeiro colocar de molho. A espessura do corte depende do gosto. Então, há quem goste mais largo e há quem goste mais fininho. Aqui a gente prefere um pouco mais estreito, porque ela é bastante fibrosa. Então, quanto mais você vai cortar isso, mais você vai quebrar essas fibras aí. Então, é mais agradável para mastigar. Depois que você colocou de molho, a gente escorre para tirar a nódoa. Como vocês perceberam aí agora, ela sai bastante nódoa na água. E eu gosto de fazer isso umas duas ou três vezes, até a água já sair transparente. Primeiro eu fazia isso só uma vez e depois aferventava várias vezes. Depois, com a prática, com a experiência, eu descobri que não é necessário aferventar. Então, a gente acaba economizando um pouco de energia aí. Então, se você enxaguar ela até a água ficar transparente, e isso não demora muito, duas, três vezes no máximo, então você já consegue isso. Eu coloco uma panela com água fervente e vou colocando o umbigo da banana picado dentro. Na hora que eu tampo, por alguns... não dá nem minutos, na verdade é quase segundos. Quando a água volta a ferver, eu conto aí uns dois, três minutinhos e está ok. Eu gosto de colocar o sal na água já, porque ela já vai pegando um saborzinho, já vai acentuando os sabores. Nessa questão de sabor, como a gente tira a nódula e sai aquele sabor amargo, que é um pouco desagradável, então, quando eu coloco o sal, ela fica mais saborosa, mas ao mesmo tempo, é um prato muito interessante, porque ele agradece qualquer tempero que você colocar, ele vai acentuar qualquer tempero que você colocar. Ela não tem um... Nossa, isso tem gosto de umbigo de bananeira. É mais ou menos como se fosse um palmito. Inclusive, a textura das partes mais brancas é muito semelhante à textura do palmito. E a hora que abre essa fervurinha aí, eu já começo a testar para ver se ela está al dente. Ficou al dente, está ok. Não precisa mais fazer muita coisa. As opções são muitas, são muitas opções para fazer com ela. A gente pode refogar depois com cebola, com temperos, colocar tomate picado, fazer recheio de pastéis, recheio de tortas. Pode fazer como se fosse uma carne desfiada, com azeite. Pode substituir uma carne aí, ser usada como uma carne vegetal, por exemplo. Usar bastante como recheios, ela vai muito bem. Ela agradece o tempero que você colocar. Bom, depois que ela ficou al dente, então eu escorro essa água. Aqui no caso, a forma que foi escolhida para estar sendo apresentada para vocês, foi uma salada, que é o método mais simples. Então, ela foi picada, foi enxaguada para tirar a nódula ou o leite, como algumas pessoas falam. Depois ela foi aferventada até ficar al dente, com um pouco de sal, né, recapitulando. E foi colocada escorrendo para esfriar. Enquanto isso, eu piquei alguns tomates, né. Depois você traz de novo. Eu gosto dele picado mais grosseiramente, não muito fino. Quem quiser ser mais caprichoso também não tem problema nenhum. Também estou usando uma cebola branca. Fica muito saboroso quando a gente usa a cebola roxa. E aí, no caso, eu gosto de usar a cebola roxa em bastante quantidade, quando em vez de salada eu vou fazer uma caponata. No caso da caponata, eu vou usar praticamente os mesmos ingredientes que a gente está usando aqui na salada. Só que é interessante dar uma refogada no tomate, para ele perder um pouco da água. E usar bastante cebola roxa mesmo, bastante, picada em rodelas. Quem gostar pode dar uma enxaguada na cebola, para tirar um pouco do sumo. Aqui em casa a gente vai se enxaguar mesmo. A gente gosta do sabor da cebola. E aí vai misturar. Outra coisa interessante, no caso da caponata, é colocar bastante orégano, bastante azeite. E algumas passas, que elas fazem um contraponto bem interessante. Aí na salada vocês viram. Estou colocando orégano, estou colocando azeite. Coloquei o tomate, coloquei a cebola branca picada. E é um prato que fica muito colorido. Ele fica muito bonito. Ela, assim como a salada de berinjela, ela gosta muito do azeite. Ela aceita muito o azeite. Fica muito interessante isso daí. Depois que coloquei todos os ingredientes, agora é a hora mais fácil da salada, né? Que é revolver tudo, misturar bem. É interessante você fazer isso com certa antecedência. Porque aí o coração da banana vai absorver esses sabores. Vai absorver o sabor do tomate, vai absorver o sabor da cebola. Voltando lá no caso da caponata, que a gente gosta bastante de fazer. É ralar um dentinho de alho pequeno e colocar também. Porque ela também vai absorver esse sabor aí. Vai ficar muito bom. A salada, como vocês podem perceber, ela é muito simples. É o umbigo da bananeira. O tomate, a cebola. Cheiro verde picado, que a gente gosta bastante. Então a gente coloca bastante. O azeite, o orégano, o sal, pronto. Tá pronta a salada. É uma salada refrescante, é saborosa. Ela vai muito bem como acompanhamento de qualquer prato. Porque, embora ela tenha sabor, ela não interfere nos outros sabores. Então isso combina bastante com uma refeição. Pra prato diário, é uma beleza. O rendimento é muito bom. Então, geralmente, um coração de banana um pouquinho maior do que esse que eu fiz. Dá pra umas duas vezes. Voltando lá no caso da caponata, que é pouca coisa diferente disso daqui. A gente guarda num pote hermético. E aqui em casa a gente gosta bastante de acompanhar essa caponata com o pão sírio ou chapate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma